Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Kikei Falegudo Sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui do canal Dessa vez eu vou falar sobre ADBlock no YouTube, galera Mas antes de mais nada, se você não for inscrito no canal, se inscreva Se você ainda não curtiu minha página no Facebook, vai lá e curta Dê mais links para Twitter e Instagram na descrição aqui do vídeo Galera, é o seguinte, eu tava editando meus vídeos aqui Eu coloquei o ADBlock aqui porque eu tava querendo acessar alguns sites de animes, né Pirataria e tudo mais, sabe como é que é, né, cara, eu gosto de assistir sites de animes Aí o que acontece, quando eu ativei o ADBlock aqui no YouTube Ele sumiu o intervalo de anúncios, cara, é bizarro, sério Quer ver, ó, é, ativar ADBlock nessa página Daí ele vai recarregar a página e, tipo, literalmente sumiu aqui, ó O temporizador existe, eles estão aqui, tá Mas sumiu Simples assim Aí o que que acontece No próprio YouTube, cara, ele limpou aquelas coisinhas amarelinhas que tem aqui Não adquirido E eu fiquei meio assim, né, daí eu falei, bom, beleza, né, cara Então o que eu vou fazer Vou não usar nessa página Né, e Tem algumas opções aqui também, cara, que antes de liberar aqui, ó, né, tipo, eu tinha simplesmente que, ó lá, bloqueou 12 propagandas de publicidades Acho que é só 2 no máximo, então, foda-se, paciência Vamos usar nessa página e nesse domínio Então, assim, algo que eu recomendo pra vocês também aí que acesse o YouTube É que vocês façam isso, ó, daí eu só arrastei aqui, ó, tudo que for youtube.com E asterisco e tal, daí eu coloquei aqui, ó, excluir, beleza, ele vai recarregar a pai E você já viu que aqui tem uma propaganda Tá vendo, ó, já apareceu no vídeo aqui E ficaria aquelas bolinhas amarelinhas ali No vídeo Ele só apareceu a primeira aqui, ó, aparece bem rápido aqui nos 15 segundos, né, que é onde eu tenho propaganda Ó, aparece aqui no comecinho, daí ela já sai porque ela é essa daqui, ó, não dá pra construir mesmo, ó Certo Então eu fiquei meio assim, né, cara, eu falei, caramba, cara, realmente o adblock, ele no YouTube funciona Aí assim, né, eu pensei que não funcionava, ele então acaba interferindo diretamente no script do YouTube Eu mandei algo pro pessoal lá, do adblock, tá, o que que eu fiz É, eu vim aqui, acho que em opções, se eu não me engano E eu procurei aqui o Facebook deles, ó Aqui tá o Facebook deles, e eu postei aqui, né, comentei na última postagem aqui Eu coloquei assim, ó, retire o script para bloquear propaganda do YouTube Simples, cara, porque se ele detectar que é YouTube, simplesmente, né Ah, mas as pessoas podem ir no adblock e simplesmente ir lá E não usar adblock no YouTube, né, que nem eu mostrei pra vocês Pra vocês ali, né, você vai clicar aqui E você vai, é, simplesmente, deixar o adblock desativado ali Nesse domínio, né, essa página é nesse domínio Então pro YouTube Então realmente aí, finalmente, consegui, é, a comprovação de que bloqueia Tá, publicidade no YouTube Ah, Gudu, mas você falou que não bloqueava, né, isso aqui Pois é, cara, olha, acho que eles mudaram o script E infelizmente tá bloqueando, né, então É, eu falhei lá, quando eu falei que não bloqueava Tá, mas Ele acaba bloqueando, certo Então não tem muito o que fazer A não ser liberar ali, é, pro YouTube Pro adblock, né, funcionar e tudo mais É, muita gente usa porque eles entram em sites De filme e de anime É certeza, cara Certeza, certeza, certeza Não é porque, ah, eu não quero ver aquela publicidade do começo Ou do final do vídeo Ou que fica aparecendo Outra coisa O vídeo é grande que você assista Porque você tá vendo filme no YouTube também Eu sei porque eu já passei por isso Eu queria assistir anime no YouTube Geralmente Naruto, Yone Piece e tudo mais Dragon Ball Z E, cara Realmente É, ficava complicado, sabe E assim, só tem propaganda e publicidade Porque o dono do canal Coloca propaganda e publicidade Se o dono do canal não quiser colocar propaganda e publicidade O que que acontece? Não vai ter, cara Entendeu? Mas daí vai tirar a monetização da onde? Do rabo? Não tem como, né, cara Então, assim A gente já ganha centavos Vocês sabem como é que funciona aí A gente ganha bem pouquinho É... De CPI O meu tá em torno de 2,15 Se eu não me engano Eu já mostro pra vocês Mas era isso que eu queria falar aí Que, infelizmente, o YouTube acaba fazendo isso Ele acaba colocando as publicidades somente pra vídeos monetizados Que o criador de conteúdo colocou Então você pode falar pra pessoa, assim Ah, pare de colocar publicidade A cada 30 segundos tem uma publicidade Só que, cara Na televisão você assiste 5 minutos de filme E tem aquela publicidade na sua cara, entendeu? Só que ela é tão interativa, assim Que simplesmente você não percebe Porque ela é meio que tipo uma publicidade natural Ela não corta seu barato Assim, ó, estamos interrompendo a programação Já no YouTube do nada muda a tela, assim Sem mais nem menos, entendeu? Então talvez Futuramente eles colocam Usem algo assim Que tipo Ah, estamos apresentando Né? Daí, tipo, sei lá Gudu Oficial Sabe? Estamos apresentando vídeo de nostalgia Estamos apresentando vídeo De tararau Ou coloque assim Estamos apresentando o nome do vídeo E daí esmaece, assim Entra algum símbolo do YouTube, assim E vai pra publicidade, entendeu? Porque o que que acontece? Do nada, na televisão Ele simplesmente mostra Ah, estamos apresentando tal coisa E a publicidade no YouTube Do nada, ela joga na sua cara ali Entra um assunto nada a ver Que as pessoas precisam divulgar mesmo Então elas usam o YouTube pra divulgar Publicidade e propaganda E você fica assim Tipo Otafuck, entendeu? Ó, os risquinhos amarelos que eu falei Isso daqui, ó Tudo fui eu que coloquei, ó Não sei se vocês vão estar conseguindo visualizar Tem um risquinho amarelo aqui Um risquinho amarelo aqui Outro risquinho amarelo Então sempre que tivesse as marquinhas amarelas É porque fui eu que coloquei Ou foi o criador de conteúdo Que colocou Tá, geralmente É canais que tem aí 600 mil, 700 mil inscritos E visualização 300 mil visualizações Eles colocam só no começo E no final, tá? Como eu posso mostrar aqui pra vocês Sei lá Vou pegar o canal aqui Nostalgia Que é o mais Que eu tenho Aí você vê esse daqui Vou só tirar o som aqui O que que acontece? Ele tem uma publicidade no começo do vídeo Eu já tenho amarelinho aqui Entendeu? Então já entra aqui, ó Essa publicidade inicial Que é dos 5 segundos Lá que ele colocou Aí beleza Aí não tem mais nenhuma propaganda Ou seja, ele ganhou só daquela primeira Né? Só que assim Como ele ganhou 30% Né? De ser valor aqui Ou seja, de 2 milhões de visualizações aqui Né? O que que acontece? Ele simplesmente Vai ganhar aqui Uns 290 mil Né? Em Em público Em propaganda aqui Ah, mas 290 mil Dá quando? Aí vocês veem aí Quanto que é 30% aí De 2 milhões Etc Ou faz 30% de 3 milhões Vai dar 900 mil Foram monetizada Dessas 900 mil Eles vão Eles vão pagar 9 mil dólares Por aí Mais ou menos Tá? Então só com esse vídeo aqui O canal ali Do cara Conseguiu ganhar aí Uns 9 mil reais Assim No caso 9 mil dólares Né? Daí multiplica por 3 Etc Tá? Mas se você quiser saber mais Como é que funciona a CPM Tem um vídeo meu aí Que eu expliquei Que a gente acaba Levando só 23% De toda aquela Coisa que tem lá No YouTube Tá? Então era isso Que eu queria mostrar pra vocês O Adblock realmente Tá bloqueando Até o próximo vídeo E fui Deixa eu até ver aqui O vídeo aqui Acho que eu vou deixar linkado Também na descrição Só pra esse vídeo aqui Fechar 10 minutos Eu vou esperar aqui Ficar rolando 2 minutos a mais Vou tentar fazer um cálculo rápido aqui Sobre você ter 3 milhões de visualizações Daí eu acho Que vezes 0,30% Que é o que eles pagam Né? Eles vão pagar só 900 mil Tá? Exatamente Esse valor aqui Dessas 990 mil Você só vai receber Por 55% Então você só vai receber 495 mil visualizações Tá? Desses 495 mil visualizações É a cada mil Então você vai dividir Esse número por mil Você vai receber aí 495 dólares Dólares Vezes no caso A CPM dele lá Eu acho que deve ser Uns 7 dólares Mais ou menos Mas eu vou fazer com base Mas eu vou fazer com base aqui no meu aqui Que deve dar 2 pontos Alguma coisa Tá? Eu não quis Bom, eu peço desculpa Eu peço desculpa Eu peço desculpa porque eu errei lá Falei que ele ganhava 9 mil dólares Mas eu falei errado O CPM não muda muito de YouTube para YouTuber Eu lembro porque eu já recebi essa taxa aqui Que é horrível Reprodução aqui A CPM aqui é 1.33 E no caso Às vezes a pessoa pode receber 2 pontos Alguma coisa e tudo mais Mas é bem ridículo Mês passado Essa CPM aqui Ela tava Deixa eu te mostrar Tava 3 3.0 Entendeu? Então É muito baseado porque Teve algumas reproduções aqui Que Foi maior Então assim Por exemplo Alguém na Arábia Saudita Assistiu meu vídeo Então Rolou um anúncio em Árabe Então cara Olha Cada mil Visualizações Que se fosse na Arábia Saudita Ou um IP da Arábia Saudita Não sei se dá pra usar IP Changer É bizarro cara Tipo Gira um monte E nos Estados Unidos aqui Cada mil Imagine eu fazendo Mil visualizações E ganhando Oitocentos e sessenta dólares Ou seja Tipo É um pra um Praticamente A visualização Ou no caso O anúncio na Arábia Saudita Mas vezes 3 Então vamos fazer aqui A CPM vezes 3 Provavelmente No canal do Nostalgia Ele ganha bem mais Cara Então assim O cara deve ter tirado ali Uns 3 mil dólares Ali Né Se a gente colocar Esse valor aqui Vezes 2 Né Vamos arredondar Dá pra 3 mil dólares Dá uns 3 mil dólares Vezes 3 e 21 dólar Aí ó 9 mil reais Cara Só em um único vídeo Entendeu No mês Né Porque ele lançou Aquele vídeo no Natal Então era isso É Boa sorte pra mim Boa sorte pro canal Nostalgia Pro canal do Jovem Nerd Matando os Robôs E pra todos os canais Que estão crescendo No Youtube Certo Não se esqueça De você clicar Nesse sininho Aí Pra você receber As notificações Cara É Por e-mail De quando eu postei vídeo Tá É um sino que tem Lá no negócio Lá E também É Sempre tá vindo Aqui no canal Tá Ou clicando aqui em cima Aqui também Você pode ver Nas suas inscrições Quantos vídeos Esse númerozinho aqui Né E eu sempre passo lá No Facebook aqui também É O vídeo Quando foi lançado Beleza No Twitter também vai automático Se você usa Twitter Né Já vai automático Lá Ele é demonstrado Ah o Gudu postou um vídeo novo Beleza Então é isso Gostou Curta Compartilhe Até o próximo vídeo E falou E desculpa qualquer coisa Se eu realmente falei errado Porque o AdSense não bloqueava Tá Mas o AdSense não O AdBlocker não bloqueava E se eu acabei fazendo O cálculo errado ali Sobre A questão É Do CPM Falando Ah 9 mil dólares Isso aqui Não Ele acaba ganhando Por 9 mil visualizações Né Que são monetizadas E tudo mais Dependendo também Como que é o contrato Como das pessoas Quando a pessoa É muito grande Às vezes Ela Ela também ganha Bem mais CPM Porque daí a pessoa quer Só anunciar no canal dele No canal dele Mas como não tinha muitos anúncios Ele provavelmente Um anúncio Um anúncio Uma visualização Em vez de ter tipo 3 ou 4 Naquele curto período Mas como os vídeos De canais grandes Geralmente é 3 minutos 5 minutos No máximo Então provavelmente É sempre 1 para 1 Ou seja Ele não vai ter tipo 3 propagandas no vídeo Ele vai ter só Uma única propaganda Então A taxa de lucro De margem de ganho Assim Às vezes É igual Ou até Nessa mesma Porque eu Acabo colocando 5 propagandas Porque poucas pessoas Vêm Só quem assistem E veem Mais propagandas Em um único vídeo Então acaba sendo Meio que proporcional Se eu tivesse um vídeo De 3 minutos E tivesse milhões De visualização Esse vídeo De 3 minutos Provavelmente É Seria Às vezes Ia ter ou não ter Ia ter uma Baixa taxa De Monetização É bem complicado Cara Esse negócio Esse lance De monetização No youtube Mas fazer o que Né cara É o que tem Pra hoje Beleza Então forte abraço E foi Ah É Tem mais um negócio Aqui cara Social blade Se quiser ver Quantos canais Ganham Ou mal e porcamente Né Aqui ó É realmente Cara Eu tô tirando Aí É sempre o mínimo Aqui Eu tiro 8 dólares Ou 15 dólares Por mês No máximo 10 cara Sério No máximo No máximo É fácil Então até Dá pra Se quiser comparar Aqui ó Coloca aqui Nostalgia Vamos ver se ele acha Só que se eu não me engano É Fê Castanhari Não vou lembrar O canal dele Cara Acho que é Fê Castan Fê Castanhari Eu não vou lembrar É Fê Castanhari Esse cara aqui ó Ele deve tá tirando Ah É Que nem eu falei 5 mil dólares Em dólar Por mês O que vai dar É 15 mil Em reais Cara É sempre o menor número Aqui então Fazer o que Paciência Patience Até o próximo vídeo E Foi Tchau 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 Tchau